O que não é justiça? É tanto bonito por aí, mas acabou de dar uma sacada. Nós estávamos nessa dupladura. Manda volta. Agora é o que está difícil. Eu não estou indo para a madeira. Olha aí, gente! Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. O professor passou de trabalhar aqui. Já, já! Tchau, tchau!